Este espaço tem o apoio de Casa Para Si, licença a mim, 11800 Flor das Hortas Temperos, Incopil Temperos, criamos o seu sabor Grupo Multi Ribeiro Paulo e Magda Transportes e Magda Alves Transportes R.F.S. Place Saldanha, o seu posto de abastecimento sepsa em Ponte de Sor e Aviz Sor Peças V.L. Penilos União de Freguesias de Ponte de Sor, Tramaga e Valdi Sor apoia o Desporto Município de Aviz A Câmara Municipal de Ponte de Sor apoia a 35ª edição da Baja Porto Alegre 500 Estamos aqui próximo da zona industrial em Ponte de Sor, onde a Baja Porto Alegre 500 também passa. Ao que se sabe, possivelmente irá haver uma zona de assistência aqui, bem próximo. No entanto, hoje, por condicionalismos das circunstâncias, estamos com um piloto, com o Bruno Leão Pinto, que vai correr de mota, mas estamos sem mota porque realmente os pilotos, algum tempo antes, não podem sequer treinar nem rodar na zona de percurso, onde se suspeita que venha a ser uma zona de percurso. Este é um sítio tradicionalmente de passagem e aqui, muito perto de casa já, Bruno, como é que é fazer Porto Alegre rodar a escassos metros de casa? É fantástico, é uma sensação fantástica, até pelo apoio do público local e dos amigos e de família e realmente vale o esforço. É uma sensação fantástica, sem dúvida. Porto Alegre sei que para ti faz parte do teu objetivo de competição anual. Todas as outras provas têm um objetivo, que é chegar a Porto Alegre. E como é que é fazer esta 35ª edição da base da Porto Alegre 500, que para ti faz parte do teu crescimento enquanto pessoa? Sim, sem dúvida, em vários aspectos, até porque isto acabou por se tornar, desde há muitos anos, um foco, além do sonho, tornou-se o foco e é uma coisa que, além de ser um grande anti-stress para o dia a dia e para o trabalho, mantém-nos focados num objetivo. As outras participações, como disseste e bem, normalmente é para preparar Porto Alegre, treinar, ganhar um bocadinho de ritmo, experimentar a moto, evoluir. Epá, isto já estou quase a fazer 10 anos de base a Porto Alegre e, mais uma vez, passar à porta de casa e sentir o apoio que tenho sentido e que sei que vou sentir depois na prova. Vale mais uma vez, tenho que dizer, vale o esforço e dou os parabéns até aqui ao município de Ponto de Souro e às entidades por proporcionarem termos a oportunidade de ter a provazinha aqui à porta de casa e em percursos fantásticos, como se vê, é fantástico. É muito bom. Porto Alegre não é uma prova, já nem vou dizer que seja barata, vamos falar que não é uma prova fácil porque, por trás de uma estrutura que não é profissional e numa estrutura que se organiza com amigos e familiares, existe, para além do dinheiro, a logística que é necessário implementar. Como é que é fazer Porto Alegre do lado da logística? Até complicado, principalmente agora com os formatos atuais e que mais têm vindo a ser implementados e que aqui está visto que está para ficar por diversas situações. Torna-se complicado, derivado agora às muitas ligações, em estrada, partidas e chegadas aqui e ali. Epá, e está-se a tornar uma prova muito mais rápida, já não é tanto o endurance e a resistência que era antes, aquele fator do todo terreno e fazer a prova em linha. Tínhamos que gerir o esforço e as horas. Agora torna-se um bocado mais complicado também pela rapidez que se está a tornar as provas todo terreno, a assemelhar-se um pouco mais já aos rallies e, epá, e pelas imensas deslocações. E depois, é lógico, inscrições e licença desportiva e etc, são coisas que não ficam baratas. Mas o pessoal normalmente hunde-se mais em torno desta prova, família, amigos, patrocinadores e graças a Deus tem sido possível e fico muito feliz mais uma vez estar à partida. E estou motivado. Agora é aproveitar, é desportar da prova. O que é que esperas em termos de grau de dificuldade, considerando que as condições climatéricas também estão um tanto instáveis, hoje temos sol e muito pó, mas tudo leva a crer que no fim de semana, quando a prova vai acontecer, tudo pode ser diferente. Os recursos para um piloto como tu não são os mesmos de um piloto da frente, que podes escolher o tipo de pneus que vai usar agora ou depois. O que é que esperas para este Porto Alegre em grau de dificuldade? Isto, mais uma vez, vai ser uma lutaria e também há um bocadinho a piada do todo terreno essas dificuldades e essa lutaria que depois podemos encontrar. Agora está solo, o piso está muito turco, como temos um bocadinho a ideia, está muito seco, muito pó, torna-se muito perigoso rodar no posto também na altura de outropassagens e de conseguir chegar aos pilotos que vão à frente ou quando somos outropassados, é muito complicado. Às vezes é uma parede, temos que parar. E agora estou um bocadinho na expectativa do que é que vai acontecer em termos de condições meteorológicas, porque eu normalmente rodo melhor no minhado e com o piso de outra forma e com água, como se fosse o ano passado. Depois há o fator, como tu dizes, e muito bem, nós preparamos a prova um bocadinho a tentar contar com isto ou com aquilo, aqui foi um bocadinho já mais em cima, ajudou, deu para ter um bocadinho a ideia do que é que poderíamos fazer, mas não tenho a possibilidade de escolher especificamente este pneu ou isto ou aquilo. E o que é que acontece? O que se fez foi tentar arranjar um bom compromisso, como falaste nos pneus, eu vou dar esse exemplo, um bom compromisso de um pneu que conseguisse rodar tanto nas condições que estamos a ver como se chover, porque começa a chover sexta ou sábado, permite ainda rodar dentro da tipologia do pneu. É até o que temos. Vais rodar e vais correr com uma 125, uma moto tradicionalmente feita para motocross, a tua está muito adaptada já a todo o terreno, como é que tu descreves esta máquina em termos de fiabilidade e o que é que tu esperas contar dali? Bom, e aquilo que temos visto da moto e do trajeto que temos feito com ela, que fiquei com esta moto no início do ano. Em termos de competição fiz a ferraria, foi uma prova muito dura, como é sabido, e estava mais dura até do que o que vamos encontrar em certos aspectos aqui em Porto Alegre. E em termos de fiabilidade estou em querer e tenho demonstrado ser uma máquina fiável. Depois é uma moto que foi feita de raiz para motocross e para pista, temos adaptado e evoluído para todo o terreno, já temos as modificações ao nível da transmissão, baixamos ali uns dentes e na cremagueira para as pessoas perceberem um bocadinho melhor e ter o depósito de baja, o kit de luzes, a matrícula, que é tudo coisas que são obrigatórias para participar em todo o terreno e em bajas. E há uma moto que já está a ficar mais vocacionada já para todo o terreno, já conseguimos evoluir um bocado nesse aspecto, mas estou em querer que em termos de fiabilidade que é uma máquina que mais uma vez me vai ajudar. Qual é que é a mensagem que tu deixas agora para quem te vai ver passar daqui a não muitos dias por estes caminhos? Bom, a mensagem que eu deixo é que agradeço todo o apoio que tenho sentido ao longo dos anos e agora mais uma vez, antes da prova já estou a sentir esse apoio e esse carinho. Vou tentar fazer o meu melhor com aquilo que tenho à disposição e a única coisa que peço é que as pessoas tenham um bocadinho a ideia e percebam aquilo que temos nas mãos muitas vezes faz a diferença e que fazemos sempre o que podemos. Eu vou dar o meu melhor, vou tentar atingir o final, que é o objetivo, além de estar presente que essa é sempre a grande vitória. Quero atingir o final, quero dar essa alegria ao pessoal e se puder ser numa classificaçãozinha boa, melhor e fico contente. Espero que as pessoas me apoiem e gostem de ver passar e que percebam também aquela dificuldade que sentimos em relação à diferença de material, mas o apoio é essencial para nos levar adiante. Tchau! 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 Tchau!